Não se pague em descer de mim Está pronto Está pronto Help me help Help me help Last night Damn you in my sex dream não é isso sua demente sua filha da puta teme não é um tom é é é um oitavo para cima amiga esse esse daí tá baixo é amiga tá misturando não ela tá morrendo aí ela tá morrendo aquela reunião com a Rihanna lógico que a gente ia fazer o Miss Ingrid causa e tudo mais lembra só que aí infelizmente não deu certo que teve um problema na agenda dela triste é dói sabe gente mas são coisas que a gente não pode com dor de barriga assim uma segunda dose mas muita coisa mas ela já tomou também que a Demi desviou a vacina mas parece muito a tua cara coitada linda não vou nem dizer que para sua cara porque eu consigo mais nada tão feio trafete para comparar só se olhar no espelho coitada de você só é uma coisa tão bela 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 que é capaz de me apaixonar por mim mesmo por isso é por isso mesmo o espelho ele é ele se tá bem alto vai embora ele se fala assim eu não aguento tanta beleza é por isso que vocês me chamam muito de narcisista I never trust a narcisist porque eu sou incrível demais aí eu acabo me apaixonando por mim mesmo olha lá a Demi a Demi parece um bot jogando já percebeu outra vez ela começa o jogo quando ela correr ela vai andando ela fica andando até achar um gerador que eu quero ver se eu vejo aquilo né tem que ter uma visão de jogo né só sai correndo desesperada né com essa gerador tem que sumar visão de jogo que é a primeira a morrer sempre né Eita Demi eu não deixava até é o Clown será que você me viu olha lá ela não correu e o killer viu ela não viu eu não viu eu aonde a gente foi fácil sim só que ele teve outra mais perdida eu trabalho é através de correr no mapa inteiro e não viu a gente já tá fazendo tirador adiantando o jogo ganhando jogo sozinho enquanto você tá aí correndo agora que não bote aí não viu a gente se jogando as coisas a gente aqui Demi você acha pouco é Demi sua puta do caralho vai comer nhoque então vai sua filha da puta vai comer da nhoque então vai tomar coca-cola então vai sua desgraçada é gata eu sei que eu consegui dar o louco de milhões ele foi joguei ele para cima de voar e lá vem a casa Saruel gata tem gente que acha bonito da calça Saruel em 2021 né Nossa coisa branca trava Glemore ai continua aí trava que ele veio em mim eu sei jogou garrafas na mamãe trava Glemore oi ele virou para trás de novo eu foi na mão macia tá muito vai cair na minha gente eu não eu berrei porém eu não fiquei merda ela se assustou para acreditar com o negócio amarelo mas o amarelo não faz gritar não foi foi o rosa o amarelo só dá um eu não entendi até hoje esse negócio esse mas já mudou mas não mudou mudou já mudou já mudou esse veneno amarelo que ele dá move speed para o survivor coisa louca e para ele também só que é por isso que ele não me atacou então porque no rosa ele ficou lerdo e eu consegui passar a janela mas ele fica lerdo no rosa também aham ele sofre dos próprios efeitos eu não sabia ai caralho eu tentei eu por isso que ele deixa cego entendeu porque eles falam em travessa não sou novela não gata gata olha onde você tá vindo quem chegou primeiro eu você me segue não eu te sigo porque eu mudei de lugar porque eu tenho opinião própria aí depois eu acabei vindo para cá aham viu opinião próprio que eu tava aqui sabe que eu ia conseguir te carregar na prova do livro você toca nojenta vai se fuder é gata se você fosse alguém do bebê você já estava eliminada você ia ser a carol com cá linda ai trava glamour acho que tá indo aí para vocês e aí 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 falei não vai entrar com gente eu possa encontrar lá não pode ver uma fumaça fraca que ela quer se enfiar E ela adora, né? Amo um lolói esse daí. Tem dedo, gente! Ele tem o dedo! O dedo do caralho! Contina! Tem! Jogou aqui na minha cabeça, ativou, só que eu consegui barbarizar. Já terminou? Eu não sei. Eu não sei quanto tempo é. Eu não lembro. Mas o dedo não mudou? Mas o dedo não mudou? Não sei. Eu vou terminar uma aqui, hein? All by myself. All by myself! Ai, caí, gente. Acertou essa porra de mim, filho da puta. Ai, ai. Eliminada. Está enganchada. Agora bote para saber quem é. Ele levou no basement, gata. Quem que estava aqui no basement? A Bianca. A Claudete. A Bila. Estou procurando o último gerador aqui. Eu não sei onde tem. A Bila do caralho, filha da puta. É, eu estou fazendo o gerador aqui do mecânico. Ele está aqui dentro ainda? Ah, ele saiu agora. Está rodando a casa. Tem alguém lupando? Tem alguém lupando na casa? Não, não estou lupando. Por que ele está rodando na casa? Tem alguém aqui, sim. Não, não está lupando, não. Alguém parado. É você, não entrava. Aham, aham. Ele demorou três anos para ficar aqui? Ai, que susto. Nossa, eu tenho bambuso. Você tem bambuso. Vem aqui através, Subi, para fazer o gerador, que eu tenho resiliência. Vamos fazer aqui nós três, que a gente terminar rapidinho. A mulher tem bambuso? Não tem porra nenhuma. Você está com fumaça amarela, Demi? Não, não. O que é esse negócio em ti, então? É o meu negócio que eu tenho. Demi peidou. O pecedor médico. Ah, tá. Ficou estranho. Ai, ficou muito feio, gente. Não dá para ver. Eu vou cair, gente. Mas não, primeiro dano. Eu fico muito triste, é real. Boa sorte na próxima vida. Ah, gata, realmente. Obrigado pela próxima vida. Fica nessa com Deus. Que Deus te abençoe, tá? Passa, pô. Cacete. O noede que explode. Eu já encontrei o noede. Ele está indo para quem está abrindo o portão. Espera aí, miga. Eu vou tirar o noede primeiro, tá? É. Estou tirando o noede. Caralho, caralho. Tem que alguém segurar ele. Isso, Bianca. Isso, Bianca. Caiu, a Beca saiu. Miga, eu tenho o Borrow. Eu tenho o Borrow. Caralho, a Brina me tirou já. A Brina me tirou. Meu pai. Meu pai. Para cá, reta ou esquerda? Vai que já o Borrow. Vem, vem, vem. Para cá, esquerda. Eu tenho um denso, qualquer coisa. Travete, ele já está aqui no portal. Vem, Travete. Ele tem dedo. Cuidado. Meu Deus. Qualquer coisa me cura aqui, Brina. Ele está em mim, gente. Vai, Travete. Não tem que ser uma bata de trancar, não. Para você, gata. Dedo. Eita, meteu o dedo no cu da Travete. Empurrou a hemorroida para dentro. Gato, ou tu vai me pegar, ou tu vai me pegar. Cadê o gancho daqui? Gente, não deixa ele te ver, Sabrina. Estou me recuperando. Qualquer coisa tenha check. D&S, relaxa. Gente, pelo amor. Não tem, eu acabo no D&S. Morri. Não acredito. Você morreu? Entrou no struggle? Não, não entrou no struggle, mas... Deixa assim, deixa assim, amiga. Deixa escurar atrás, para não ser até embora. Ele tem o dedo, amiga. Não, amiga, mas só tem babado. Eu tenho o D&S Hard. Travete, passar o ADM. Eu estou aqui do lado do portão. O problema é que ele vai botar o dedo na gente, e aí vai fuder. Deixa ele botar o dedo no cu. Eu tenho uma D&S ainda que eu não usei. Uma D&S acabou. Vai, Travete, bota a atenção dele aqui. Errou, errou aqui, Travete. Vai, Travete, tira. Eu fiz a animação de te curar, mulher. Tira ela, tira a Demi. Tem como, ele vai derrubar agora tudo. Vai embora, Sabrina, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora. Foi a jogada por o dinamento. É porque a coisa do Slow deixou pra mim curar a Sabrina. Foi babado. Eu acho que eu consigo sair. Me larga, filha da puta. Vai, vai. Usa a Jardet e a Demi. Eu morri, eu morri. Eu morri, eu morri, eu morri. Não, Demi, resiste. Vai embora, eu morri. Trava Glamour. Trava Glamour. Ai, eu morri, eu morri agora. Ai, eu morri, eu morri agora. Mami, Mami. Gente, eu tenho que fechar minha porta. O que é bom, né, Maxo, filha da puta. Nada. Eu bati aqui a minha mão, mãe. Ai, eu tô sim. Ah, fique. Nossa, ele chamou Ed. Foi... Ah, desculpa. Descordância. Pop. Ai, eu vou pegar minha porta. E babado. Bambu loboso. Dedo mendio da ruiva. Dedo mendio... Meu, o dedo mendio da ruiva foi babado. Tchau.